Porque nós não nos damos conta do quanto a gente precisa fazer a criança pensar, do quanto a gente precisa fazer a criança criar, do quanto a criança precisa inovar. E a ludicidade vai além de tudo isso. Ela vai nos jogos, ela vai na interação, ela vai no dia a dia. Ela faz com que a criança entenda que dentro de um jogo, dentro de um momento divertido, ela vai aprender coisas que às vezes levam para a vida inteira dela. É num jogo que ela aprende o que é ganhar, é num jogo que ela aprende o que é perder, é num jogo que ela aprende a se portar, a se posicionar. É numa maneira lúdica que faz a gente realmente fazer a diferenciação. E você e nós pensamos, e nós devemos sim levar isso para as crianças. Nós devemos levar ambientes proporcionando para que ela seja lúdica, que ela leve a ludicidade. A gente precisa levar momentos para que ela pense, para que ela contribua, momentos para que ela crie algo diferente. E como que você faz a criança criar? Diga para ela que ela vai ter que fazer algo diferente do que ela já conhece. É dessa forma que a gente faz a criança pensar. É dessa forma que nós também pensamos. Diga para ela.